As marcas preferidas do público merecem reconhecimento. Por isso, há 15 anos, o Marcas Inesquecíveis premia as empresas que estão no topo da lembrança dos consumidores. A pesquisa é conhecida mundialmente como Top of Mind, e aqui no Piauí revela a preferência do público em 95 segmentos distintos. As marcas mais lembradas recebem o prêmio em uma grande festa. O projeto é realizado a cada dois anos, pelo sistema O Dia de Comunicação. É um projeto muito amplo, que tem um objetivo inicial de fomentar mesmo o nosso mercado. Nós como veículo de comunicação impressa, e que temos outras plataformas, obviamente, a gente tem esse dever de fomentar esse mercado. E de chamar as agências de publicidade, chamar os empresários para dar uma olhada melhor para a sua marca, um cuidado maior a ela, de atender esse cliente de maneira mais carinhosa, sabendo que daqui a dois anos ele vai ser lembrado por aquele consumidor que foi bem atendido. Uma empresa é reconhecida não apenas pelos seus produtos ou serviços, mas também pela dedicação ao público. Cada vez mais os empresários, os executivos, estão preocupados em trabalhar a marca, para que a marca seja mais lembrada. Por que isso? Porque o consumidor, no momento que ele vai decidir fazer a compra, ele tem que lembrar da marca. Se ele não lembrar da marca, ele não compra. É o básico. A premiação tem como base a pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem, que identifica quais as marcas estão em primeiro lugar na mente dos piaunheses. O projeto é um projeto bem amplo. A gente inicia com seis meses antes do evento propriamente dito acontecer. E antes desses seis meses, essa pesquisa vai para a rua, e com o seu corpo técnico fazem a pergunta que todo mundo quer saber. No dia 19 de novembro, todo mundo vai saber qual é a marca inesquecível de 2015. Lidar com a reputação da própria marca é essencial para qualquer empresa, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado, onde informações circulam livremente pelas redes sociais. E ser lembrado em uma pesquisa como Marcas Inesquecíveis faz toda a diferença para qualquer empresa. A partir do momento que ela participa do projeto, ela tem direito a utilizar o selo do Marcas Inesquecíveis, que aquele selo certifica que aquela empresa é a primeira daquele segmento. Ela não é a única, porque tem o segundo e terceiro lugar. Isso a gente divulga também, para não haver nenhum questionamento. Mas ela certifica que ela é a primeira. Então ela pode utilizar aquilo nas suas propagandas, ela pode utilizar aquilo em ações de merchandising, pode utilizar aquele selo em brindes, em qualquer lugar. A gente indica eles através de um manual, como é que deve ser feito, com orientações e indicações.